Olá, bom dia! Eu sou a Cléia, aqui dos Morangos Navarro, aqui do Bartira, e hoje vou fazer esse vídeo para o blog do Farina, para mostrar um pouquinho da florada da pitaia. É uma florada que acontece à noite, agora no comecinho da manhã elas ainda estão abertas. Olha o tamanho dessa flor! Vou mostrar um pouquinho da nossa plantação. Ela já tem frutos grandes, frutos já quase bons para colher. E é isso pessoal! É uma florada linda, é um espetáculo da natureza e esperamos vocês aqui. Quem quiser vim conhecer, vim colher pitaia aqui no sítio, é só estar mandando uma mensagem. Pode ser no Instagram morangosnavarro ou pelo whatsapp 998288302 Olhem só, a proprietária lá da chácara do Bartira, onde produz morangos e pitaias, mandou aqui uma cortesia para nós. Colocamos na geladinho, olha a cor, olha a cor disso! É uma delícia! Hummm... Hummm... Doce igual mel! Tem assim uma tonalidade um pouco azedinha, mas doce! Hummm... Hummm... Meu pai! Impossível comer um só, viu? Dá vontade de comer logo uns dois! Põe na geladeira, corta no meio com uma colherzinha de sobremesa, raspa... A cor... Hummm... Hummm... Ó, agradecemos a... A moça que nos cedeu essa... Essa cortesia aqui, e ela vai deixar o telefone no final do vídeo, pra vocês... Quem quiser agendar uma visita lá na chácara, vocês podem colher, e claro, depois paga, né? Cole a pitai, já descobre como que é a produção, conhece a produção do morango orgânico... Muito bom! Silêncio! Clique ou o ou o ou o o... Se inscreva no canal Se inscreva no canal